O vizinho tá ficando mais em casa também, né? Então percebe essa barulheira. E quem já teve vizinho barulhento sabe a dificuldade, a canseira que é, viu, Juliana? Não é fácil aguentar, não. Só este ano a AMA já registrou mais de 6 mil denúncias aí de perturbação do sossego. Sobre esse assunto eu converso agora aqui com o Renato Medeiros, que é gerente de fiscalização ambiental aqui da AMA. Renato, bom dia pro senhor. Conta pra gente, na pandemia esses números aumentaram bastante. Ano passado também foi um ano de números recordes aí de denúncias, né? Por que disso? Tem um motivo? Bom dia, né? Bom dia a todos. É, o motivo é que as pessoas não podiam sair mais à noite, então tinham que festejar em casa, né? E aí faziam som, automotivo, traziam amigos e aquele negócio multiplicou. E as pessoas também ficaram em casa de dia, por home office ou estudaram em casa. Antes elas não tinham percepção, então, de barulho dos vizinhos. Às vezes tinha um lava jato, uma indústria do lado da casa dela, que ela saia pra trabalhar e não ouvia durante o dia aquele barulho. Agora ela fica em casa, então ela começa a reclamar pra nós. Nossa, isso aqui tá me incomodando a trabalhar, a minha filha quer estudar, não consegue. Então o número de reclamações foi dobrando. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente lembra primeiro ali de carro de som, ou então do som do vizinho mesmo ali no último volume, mas um barulho de obra, um barulho de lava jato, como você citou, isso também caracteriza a perturbação do sossego. E como saber se tá realmente ali fora da lei? Sim. A questão de obras, né? O ruído não pode exceder a 90 decibéis durante o dia. Ele é praticamente liberado, obras. Agora, aos finais de semana e à noite, é proibido barulho em obras, né? Agora, empresas, lava jatos, indústrias, emprestador de serviço, que produzam ruídos, eles não podem também exceder. Então não é só o som de uma residência, de uma festa, não. Até empresas mesmo. A gente recebeu uma reclamação por WhatsApp agora, e a Juliana tava lendo, de uma pessoa falando daquele carro de som da 44, né? Que coloca ali um barulhão também pra fazer os anúncios. Aquilo ali pode caracterizar a perturbação do sossego, aquele carro de som andando na rua naquele volume bem alto? Sim. E tem um limite de som pro carro de som de propaganda. E além disso, ele tem que ter autorização da AMA. E tendo a autorização da AMA, o limite de som que ele tem, que não pode ultrapassar, ele também não pode ficar parado. Tem muitos carros de som que ficam estacionados, parados ali, e não pode. Ele tem que circular. Agora, qual que é a punição pra quem desrespeita essa lei? Pra aquela pessoa que tá lá na casa dela, fazendo aquela festa durante a madrugada, com som ali bem alto, qual que é a punição que ela pode receber? É no mínimo 5 mil reais. A multa inicia em 5 mil reais. Todas as autuações nossas são baseadas no Decreto Federal 6514-2008, que regulamenta as sanções administrativas da Lei de Crimes Ambientais. Então, essa cópia vai ser enviada ao Ministério Público, que oficializa a DEMA pra investigar se houve crime. Então, além da multa, a pessoa pode ser responsabilizada criminalmente. E aquele vizinho insistente, que normalmente o vizinho coloca som alto uma vez, coloca duas, três, se ele for reincidente, piora a situação? Piora, porque esse Decreto Federal estabelece dobrar o valor da multa em caso de reincidência. Juliana tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Juliana. Ah, eu tenho, Patrícia. É o seguinte, muita gente morre de medo de falar com o vizinho. Ah, só podia baixar aí, vai lá com toda a educação. Tem gente que vai já caçando briga, né? Baixa esse negócio aí, já vai xingando. Mas tem muita gente, Patrícia, que tem medo de falar com o vizinho, porque muitos desses casos viram rixa, né? E aí, chama a sua ama, tem que chamar a ama e a polícia junto? O que a pessoa faz, Peça? Até porque pode ser perigoso, né, Juliana? A gente nunca sabe o vizinho ali, o humor dele, né? Quando a pessoa quer denunciar, o que ela tem que fazer? Às vezes ela não quer ir ali no vizinho, não quer conversar, tem que chamar a ama, tem que chamar a polícia. Muita gente liga ali pro 190 também. Qual que é o procedimento correto? É o ideal não conversar com o vizinho mesmo, não, porque às vezes ele tá alterado, né? Alcoolizado, alguma coisa assim, é melhor não. Tem o telefone, o 61, que é noturno, não tem como ele virar ama. Ele pode virar ama pessoalmente, quando é algo muito repetitivo, reincidente, né? Ele pode virar ama. Ou ele pode ligar no telefone, o 61, passar o endereço, o horário que tá ocorrendo, registrar a denúncia que nossas equipes vão estar se deslocando ao local. Se tiver provas, é melhor pra gente finalizar? Se tiver um vídeo, aquele barulho, ajuda? Não, porque nós trabalhamos mediante flagrante. A gente precisa fazer a medição com o nosso aparelho. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, Juliana. Fica a orientação, né? Melhor não bater no vizinho ali, chama quem entende do assunto, tem a ama aqui, telefone 161 pra resolver esse problema. Volto com você.